Aí falam mal da categoria deles, da classe, pô, aí acham ruim, mas pô, tem bicho que queima o filme, né, cara? Pelo amor de Deus. Caramba! Imortal? Ah, só pode, tá? Dez tipos de hacks. Quanto tá com o hacker de arra pontaria, né? Não, eu acertei ruim. Esse x-x zangado ali. Os tiros eu acertei, agora é a morrer que não quis. Batou? Ah, desce, tem ciência. Aí ele morre, ele morre, se ninguém salvar ele morre. Só que é ruim que ele se leva junto, né? Mata ele, mas ele sempre vai levar o cara. Ele faz o cara perder o stick. Ô, caralho! Tem que ter um zebulo aqui, assim, fio junto, acho que dois podem passar junto. Matou pela bunda do cara, hein? Ah, não, tá de brincadeira, né? Travou e não matou. Aham, nem atirou no dedo ali, viu? Nossa. Pegou. O Texas. Eu me lembro dessa pista, hein? Tem uns cantinhos lá atrás que eu tô fazendo a festa. Ali por trás de si. Aqui que se canta. É, tem as duas. Será que eu tô jogando direto, assim? Que coisa da vida, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Porra, não matou, cara. Que dificuldade que tá de matar. Ai, animal, filho da puta. Isso, aqui por trás, eu me lembro de pegar os caras paradinhos aí, fazendo a festa. Porra, que que é isso? Que que é isso? Tá, amor. Que caralho, não é que é porra. O cara atrás ali ficou assim, rolou ali pra matar ele. Não, não, ajuda, né? Olha, é capaz de morrer junto, né, cara? Não dá sinal, não atrapalha nem um pouco os caras. Não, não. Não, não. É uma pequena tráigadora. É umaketa para o acesso. Tá na esquina mano, vou colocar o fone aqui. Tu tem a Z-plop, tu tem a mala. Vai acertar isso no muro, não? É atropelado. Tá na cabeça do cara, viu? Não, aí é demais, né cara? Acertou a lata na cabeça do cara? Caiu. Vai fazer outro espião, hein? Não pegou um tiro nele, cara. Não pegou um tiro no inferno. Não pegou um tiro no inferno. Vamos dar vitória.